E aí galera, hoje eu tô aqui com a Cris Paiva, ela é muito minha amiga, é humorista, e a gente vai falar hoje sobre o universo do humor. Então antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber como é que foi que você começou no humor? Um amigo que tava começando a fazer foi a época que começou mesmo o stand-up a aparecer mais no Brasil, com Danilo, Oscar, Porchat. Quando o Porchat ainda não fazia comercial de 587 produtos. Na verdade eu sempre fui muito tímida, tinha muita vergonha, muita vergonha de palco, muita vergonha, tipo assim, muito. A única vez que eu subi no palco na vida eu esqueci completamente tudo que eu ia falar e era uma frase, tipo, boa tarde gente, eu esqueci. Eu sou tímida até hoje na verdade, as pessoas não sabem, mas quando eu subo no palco hoje eu imagino uma plantação de repolhos na minha frente. E eu não olho no olho de ninguém durante a apresentação porque eu tenho muita vergonha mesmo. Então eles começaram a apresentar e tudo, e aí eu tinha escrito um texto e mandei pro amigo que ele ia começar a fazer. Ele falou, não, isso aqui tem muita tua cara falando, faz você. É, entendeu? Ele não faz, e aí era um bar pequenininho, Sorocaba, Sorocaba, por isso que eu falo menor, pior, porta. Eu falo assim um pouco também, mas eu sou de São Paulo. E aí foi isso, escrevi esse texto, mandei pra ele, ele me convenceu a fazer, é a primeira vez que eu me apaixonei e nunca mais parei. E a Cris, ela namora um humorista, e eu também namoro um humorista. Isso nos uniu. Isso nos uniu muito! A gente namora humoristas que são amigos, e eles trabalham juntos, eles estão no mesmo grupo. Ou seja, quando eles viajam a gente fica sozinha juntos. Eles viajam juntos, aí, Cris! A gente stalkeia juntos. Estão solteiras. A gente faz orgias. Juntos. A gente xinga pessoas juntas. As mesmas. As mesmas, né? A gente xinga as vagabundas. Fica a dica, vagabunda. Parem de mandar mensagem pro meu namorado! Ela acha ele lindo, gente. Ela acha. É, eu acho umas vagabundas também, né? Se você pegar o meu namorado e o namorado da Mari, eles são diametralmente opostos. Não, esse aqui é o meu namorado, ó. Esse aqui é o meu. Não tem nada a ver. Esse aqui não tem nada a ver com isso. Quem gosta desse? Não gosta desse? Não, não tem como. A pessoa não tem critério. É uma coisa assim. Eu quero hoje ficar com um humorista. Que já é uma coisa que pra pessoa querer ela tem que estar muito fora de si. Eu não sei o que foi que eu fiz na minha vida. Nesse momento, o que que aconteceu? Aconteceu que eu podia estar ganhando na mega cena. Mas não, eu tô namorando um humorista. Hã? Olha a vantagem dessa vida, hein? Porque eu tô namorando com o que? Um advogado bem sucedido? Um médico? Um médico rico? Ah, não. Ah, não. Tá namorando um falido. Vocês tão entendendo que trabalha a terça à noite? É isso? A terça à noite. Pra o que? Chegar lá e ter uma sozinha. Ah, tudo bem? É porque ela falou assim. A gente não é silmeza não, gente. Isso aqui é só personagem. Não é. Não sou silmeita. Eu silmei. Jamais. Eu nunca nem fico olhando todas as redes sociais dele. Imagina, não. Nunca responde um Facebook dele por esse. Não. Nunca peguei o celular dele na vida. Jamais. Não sou do lado. Não. Ridículo. Jamais. Nunca metido. É, acho que se você faz, para, porque é feio. Ah, feio. É um bode. Falta de privacidade, né? É, não. Vazão totalmente. É, totalmente. É muito engraçado isso. Porque assim, o cara é um Zé. É um X, entendeu? É um BAN. É um homem qualquer. Qualquer, qualquer, qualquer. Realmente qualquer. Ele sai na rua. Nem, tipo assim, imagina que fosse o contrário. O contrário, a mulher pedreira. Entendeu? Mulher pedreira não ia mexer com o da vida. Nem que não fosse pedreira. Não ia mexer. Não ia. Aí o cara tá ali, assim, ó. Ele é um... Tá ali. Aí ele subiu no palco. Meu Deus, esse cara. Meu Deus, ele é lindo. Esse negócio assim, de... Das meninas que ficam atrás dos caras de banda. Não é? Minha filha, popa uma guitarra e vai ser feliz. Não é? Você gosta tanto de instrumento. Bebê, aprende a tocar. O amorista, ele é um homem. Qualquer. Ele peida. Ele deixa a tampa do vaso levantada. E aí você vai lá e senta. E fica a tua muda gelada. Ele arrota. Um, ele é porco. Ele esquece data. Ele é mão de vaca. Ele esquece de tomar banho às vezes. Assumir. Assumir. Na verdade, às vezes ele lembra. É o contrário. Também tem outra coisa. Todo mundo fala assim, como é que é namorar o amorista? Como é que é na sua casa? Gente, minha casa é a sua. Tem uma janela. Tem um sofá. Valzinha. É impressionante. Uma coisa bem comum. Ele fica fazendo viajante sem graça. Porque pensa assim, ó. O cara que é advogado. Ele passa o dia pensando em argumentos para defender o caso dele. Nem todos os argumentos são bons. Então, aquelas piadas selecionadas a dedo, escolhidas e pontadas no palco para você que pagou ir lá assistir e rir, elas têm por trás delas 37 piadas que nós ouvimos e ficamos com cara de bunda. Assim, ó. Mãe, eu tenho uma piada incrível para te contar. Incrível, incrível. A melhor piada que eu fiz na minha vida. Eu vou te contar. E a gente fica assim. Aí ele fala uma coisa assim, ó. Fala uma coisa assim. Pede assim, ó. Pensei no cara. O cara chega. Aí tem uma parede rosa. Aí ele chega na parede rosa e fala. Oi, parede. Entendeu? 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 Não? É isso. Ah, moça, eu nem entendi de piada. Ah, não, credo. Mulher, né? Impressionante. É isso. A gente faz o trabalho de selecionar as piadas antes para vocês. O humor é muito diferente para o homem e para a mulher. Mesmo assim. Mesmo. De verdade. São poucas mulheres que fazem stand-up e as que fazem e são boas são muito boas porque é muito difícil. Porque o humor do homem é uma coisa idiota, entendeu? Tipo, ele fala qualquer coisa e vai ser engraçado. Porque você vai vir no cara. É muito diferente do que eles acham engraçado. A gente assiste umas coisas na TV e às vezes o Davi acorda nos vizinhos rindo. De umas coisas que eu tô assim. Ou as marcas da mesma coisa. E aí eu fico assim. Cara, não tem graça. Não tem. Não tem. Não tem. Aí ele fala assim. Ah, mas é difícil te agradar. É difícil você dar risada. E uma coisa que às vezes perguntam pra gente é tipo assim. Ah, você se confunde às vezes? Você tá brincando? Você tá falando sério? Ah, você sabe quando ele tá dando uma notícia? Ele fica brincando o tempo todo? Ele fica fazendo piadinha? Gente, nunca me confundiu. É outra pessoa, sabe? Fora do palco. É outra pessoa mesmo. É meu namorado. É que mora comigo e tem conta pra pagar. A gente não fica confusa. Será que tá brincando? Será que não? Porque é diferente. É diferente pro palco. Não é o tempo inteiro piadista. O tempo inteiro. Ai meu Deus, eu vou enganar ela. Não é, não é. E mesmo aquilo que a gente falou de testar piada em casa, quando eles testam assim, é sério. Então assim, amor, o que que você acha dessa piada? Aí ele fala piada e a análise também é séria. Tipo, ah, eu acho que tal coisa não ficou bom, tal coisa ficou legal, tal palavra, blá 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 blá. Então é isso. Porque é trabalho, né? Então mesmo quando o assunto é esse, é sério. Não, cara, nunca me confundiu. Até porque eles não são loucos, né? Eles tem amor aos dentes que tem na boca. Que era? Que era? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui com a Cris. Siga ela nas redes sociais. Ela sempre coloca onde ela tá fazendo show, a agenda dela. Eu indico super pra assistir um show, principalmente as mulheres, porque vão se identificar muito. Me segue também nas redes sociais, vão estar todas aqui embaixo junto com as da Cris. Dá um joinha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, mande temas, coisas que vocês querem saber, perguntas, o que vocês quiserem. Compartilhe com os amigos em todas as redes sociais. Obrigada, valeu. Beijo e até mais. Ah, mas não é hora, né? Imagina só um cara fazendo a cena, ó, pão, 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 pão. E a gente aqui esperando o tempão e é um doido pra ela ali com o megafone. Pão, 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 pão. Ó, não tá barulho normal de ambulância. Eu acho que é um cara.